Chico Paioli, o que dizer do Chico Paioli, né? É até difícil descrever essa pessoa tão incrível que é o Chico. Eu conheci o Chico na minha adolescência, já tenho quase aí meus 50 anos, eu tinha 15, 14, 15 anos, pegava onda ali no Guarujá e conheci o Chico através de surfistas amigos que eu tinha, que em especial era o Marcelo Naná, surfista profissional e o irmão dele, o Orelha, o Márcio, e a gente pegava onda de vez em quando juntos e aí eu conheci o Chico Paioli. Posso dizer que eu me beneficiei muito dos conselhos que o Chico me deu no surf, né? Claro que ele acompanhava os surfistas profissionais como Jojó, Jair, o Kias, mesmo Naná, o Orelha e tantos outros, né? Mas eu e talvez alguns outros que não eram surfistas profissionais, a gente acabava aprendendo ali nas beirinhas, né? Os conselhos do Chico em relação a ondas, pranchas, manobras, tipo de mar, mas eu posso dizer que acho que o maior, a maior marca do Chico na minha vida é o caráter do Chico, né? A alegria que o Chico tem, a forma como ele trata as pessoas, o carinho e o Chico é uma pessoa incrível. Eu sou grato a Deus por ter conhecido o Chico, né? São muitas qualidades, é difícil de enumerar e eu tenho certeza que todo mundo que caminha, que tá próximo do Chico, tem esse mesmo sentimento, né? E eu tive o privilégio também, a honra de poder registrar aí um momento especial do Chico pegando onda, numa pintura, uma pintura que foi muito especial e a gente teve algumas repercussões muito interessantes dessa pintura e alguns canais aí de surf. Então fica aí a minha gratidão ao Chico Paioli, essa pessoa incrível que alegra todos nós, a sua paixão pelo esporte, pelo surf, mas acima de tudo acho que o grande, a grande marca do Chico é o amor dele por Deus e isso ele realmente tem influenciado muitas pessoas através disso. Então é isso aí, Chico Paioli, sou teu fã, valeu!